Muito obrigado pela oportunidade, eu quero dizer aos Feras que ele pode realizar, eles podem realizar as suas inscrições tranquilamente, tem tempo, o prazo de 15 dias ele foi dimensionado de modo que o candidato possa ter acesso ao manual dos candidatos, discutir até com seus familiares e fiquem tranquilos Feras, vocês terão tempo bastante para realizar as inscrições. Eu queria frisar apenas que o calendário ficou um pouco apertado em relação ao ano passado e fácil de termos necessidade de três finais de semana com sete dias para realizar os testes de habilidade em uso, não tinha outra forma e até porque o dia de realização das provas já foi anteriormente anunciado, no caso 13 e 14 de janeiro de 2013, então em face disso tivemos que ajustar o cronograma, mas pode ficar, o Fera pode ficar tranquilo e realizar a sua inscrição com toda a segurança e toda a garantia do prazo. É importante frisar que o Fera já deve ter realizado o Enem, recentemente foi realizado o Enem, que constitui a primeira etapa do nosso vestibular e a segunda etapa, aquela tradicional da COVEX. Nós temos um curso novo em saúde coletiva, tem por objetivo formar gestores na área de saúde para o campus de Vitória, com 60 vagas, 30 na primeira entrada e 30 na segunda entrada, então esse é o curso, é a novidade, o curso de bacharelado em saúde coletiva. E também o curso de engenharia naval, que tradicionalmente ele vinha sendo oferecido no vestibular do meio do ano, engenharias CTG. Estamos oferecendo novamente no nosso vestibular tradicional, no final de ano, com mais 10 vagas, então essa é a novidade. E também o curso de estatística, que passa, o preenchimento das vagas, passa a ser realizado através do SISU, que antes já realizava esse procedimento com relação ao curso de oceanografia. Então nós temos 25 vagas para a oceanografia e 30 vagas para o curso de estatística, ambos com procedimentos através do SISU. É a primeira vez que estamos trabalhando com o sistema de cotas, não obstante, anteriormente nós vimos praticando aquele sistema de bondes, um incentivo de 10%, e era um processo consolidado e vitorioso também, houve muitos ganhos. E com relação ao sistema de cotas, a UFPE trabalhou intensamente e de modo a disponibilizar para o fera uma tabela, já agora disse o estipular, nós estamos entregando a vocês essa tabela com a reserva de vagas e também a de livre concorrência. Então nós temos um total de 6.501 vagas oferecidas, fora as 55 do SISU. Dessas 6.501 vagas, nós temos 1.083 reservadas para o sistema de cotas, o que dá um percentual em torno de 16%. Esse percentual, ele não é linear, ele não foi aplicado linearmente, até porque a lei manda a gente proceder por curso, entrada e turno. Então cada curso, com sua entrada e turno, nós fizemos incidir o percentual que a lei manda, que a lei determina. E a partir daí, nós tivemos vários percentuais em função da especificidade do nosso vestibular. Obrigado.